Por exemplo, uma usina de cana-de-açúcar, ela produz, ela gera lá milhares de toneladas de torta, de filtro, que é um material excelente e geralmente não se faz nada. O máximo que se faz é uma secagem e leva para a aplicação em áreas próximas à indústria, que é um desperdício total, um material maravilhoso desse que não é utilizado em toda a sua plenitude de uso ou às vezes o cara até vende por 30 reais a tonelada e acha que está fazendo um negocião e está deixando de aplicar no seu solo uma maravilha que poderia lucrar muito mais. Nós temos a torta, as cinzas e a palha. A torta é um resíduo de Deus, porque tem tudo de bom nela, tem matéria orgânica, tem nitrogênio, tem fósforo, tem cobre, tem zinco, só não tem bório, porque ninguém tem bório também. A cinza é um resíduo que a gente tem que trabalhar, porque é gerado junto, não tem o que fazer, vai junto com a torta mesmo. E a palha de vez em quando você tem. O interessante é que nenhum dos resíduos tem o potássio e você não vai encontrar nenhum resíduo orgânico que tenha uma concentração legal de potássio. Porque não tem, gente. O potássio é extremamente solúvel. O potássio não fica em matriz sólida, ele vai embora com a água. Se você pegar um lodo de esgoto, que é extremamente rico em nitrogênio e fósforo, você não vai ter nada de potássio, porque o potássio vai embora, ele vai embora com a água, ele não fica. Então, o potássio, ele tem que vir necessariamente de uma rocha, porque você não vai encontrar na natureza um componente, um resíduo orgânico que traga potássio. Todo mundo fala, ai, a cinza tem potássio. Faz 20 e poucos anos que eu trabalho com compostagem e só uma vez eu recebi uma cinza que tinha 4% de potássio. Para mim, esse negócio de cinza ter potássio é lenda, né? Qual a melhor forma, a forma mais adequada de fornecer potássio para a cana? Quando você está trabalhando em ambiente ruim de produção, ambiente classe D, classe E. Vamos pensar. No plantio, eu posso colocar esse potássio, não precisa ser na compostagem, eu posso colocar esse potássio no quebralombo e posso colocar uma fonte mais solúvel. Agora, na soca, eu faço a aplicação do composto em área total. Por que não ir substituindo gradativamente esses 120 quilos aqui, né? Vamos dividir por 5. Vamos colocar só 20 quilos que venha de uma rocha onde o potássio não é totalmente solúvel. E o resto, sem, vamos colocar de uma fonte que é solúvel, para você ficar sossegado, para você não ficar com medo de substituir totalmente, porque você precisa daquele potássio solúvel. Diz que você precisa desse potássio solúvel, né? E vai substituindo ano a ano, vai controlando isso de acordo com aquilo que você se sente seguro, confortável para fazer, e vai medindo a sua produção. Garanto para você que você vai se espantar com os resultados. Porque quando você faz isso, você não está colocando só o potássio. Você está colocando o silício, você está colocando o bóreo, você está colocando uma porção de coisa boa junto com essa rocha que você não está quantificando. Mas a planta está se aproveitando disso. E, além da planta, você está trazendo, junto com o composto e também para o solo, micro-organismos benéficos que estão mudando o ambiente de degradação. Você está mudando toda a microbiota do solo. Você está construindo a fertilidade do seu solo. E esse potássio que você está trazendo, junto com outros elementos, o fósforo que vem também, ele não fica totalmente solúvel. e pode ser listiviado com qualquer chuvinha. Ele vai se apresentando aos poucos, através da ação dos micro-organismos. O que é mais fácil? Se arrancar o potássio da rocha ou você ter o potássio que vem da decomposição dos micro-organismos? Então, como o doutor Alisson falou, nós precisamos mudar o nosso jeito de pensar. Porque quem diz que é obrigatório ter aquele tanto de potássio que a planta tem, ela vai responder a isso. Se você quer fazer uma complementação potássica na adubação, na compostagem, essas são as fontes de potássio que você pode utilizar. O problema desses fertilizantes de potássio, todos têm alta salinidade, o cloreto tem a toxicidade. Eles são caros, né? Alguns têm baixa concentração de potássio, esse daqui tem 14% de potássio. Agora, se eu vou usar um adubo desse que custa super caro, se eu usar o nitrogênio sozinho, mais o potássio sozinho fica mais barato, por que eu vou comprar um que tem os dois e é muito mais caro? O que é fertilizante bom? Fertilizante bom é aquele que é barato. Como o potássio fica lá solúvel e todo na solução do solo, fica sujeito à lixiviação. Então, se você quiser mesmo usar uma fonte solúvel de potássio na compostagem, pelo menos não use o cloreto de potássio. Senão você vai adubar o seu pátio de compostagem e a sua água vai ficar salgadinha, salobrinha. E o seu composto não vai ter nada de potássio. Então, não tem cabimento, né, gente? Não tem cabimento. Então, eu acho que vamos ao sow o que é o bom. Então, também o nosso perfume é conhecido. Essa é uma pergunta.